Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje é o maior vencedor da história da Stock Car com 12 títulos, 6 de forma consecutiva. Já participou também da Fórmula 1. Então, Ingo Hoffman, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e fim de carreira. Que análise que você faz e qual é o legado que você deixou? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha carreira. A análise que eu faço é a seguinte, cara, que eu corri 37 anos profissionalmente, depois que eu parei de correr, eu percebi que aquilo era a minha profissão, ou seja, eu passei 37 anos, de certa forma, me divertindo, usando o talento que eu nasci com para pilotar caros, transformar esse talento em profissão. É um balanço muito legal, porque dentro desses meus 37 anos, como você falou, eu ganhei o Campeonato Stock Car 12 vezes, participei da Fórmula 1, em diversas outras categorias. Quer dizer, é um legado bem bacana que eu estou deixando. E uma história bem bacana em termos de legado, que eu sempre falo, que eu sempre me pergunto qual é o meu maior legado, o automobilismo, eu acho que é uma instituição com câncer, que é o Instituto Ingo Hoffman, que fica na cidade de Campinas, aqui, onde nós temos Casa de Apoio à Criança com Câncer. Acho que esse é o maior legado que eu estou deixando. Ingo, você iniciou no automobilismo em 1972, disputando com o Fuscão 1500. Queria que você falasse desse momento, como é que foi o início da sua carreira, e uma comparação, é muito diferente com o automobilismo que a gente tem hoje? Bom, eu vou começar pela segunda resposta, é totalmente diferente, não dá para comparar. A única semelhança que tem é que os carros daquela época, como os de hoje, tinham quatro rodas, quatro pneus, um volante, o resto era tudo diferente. Agora, eu como apaixonado, eu já era doente por causa de corrida, desde os meus 10, 7, 10 anos, assim, na época que o automobilismo não era divulgado como é hoje. Ou seja, eu não fui influenciado pela mídia. Hoje tem muitos jovens pilotos que estão correndo, porque a mídia acaba influenciando eles. Os pais desses jovens pilotos gostariam de ter sido pilotos, lá atrás não conseguiram. Para mim, já era uma coisa nata. Eu queria correr no kart, mas com menor de idade, meu pai não me deu autorização. Então, eu tinha que esperar completar 18 anos, fui fazer essa minha primeira corrida em 1972 com o Fuscão, já com 19 anos. Eu usei um argumento com os meus pais, eu me inscrevi na prova sem eles saberem, mas eu não queria correr escondido deles. Aí eu usei esse argumento, foi o seguinte, eu me inscrevi, vai ter uma corrida no domingo, eu quero ver qual é, eu quero saber se eu tenho aptidão, se eu tenho talento, senão eu vou tomar um baita susto e vou desencanar da ideia. Eu não queria ser um frustrado, entendeu? Tá. Sem ter tentado. Aí com esse argumento de ver como é que ia ser, acho que meu pai concordou, foi torcendo para talvez chegar lá, perceber que não era a minha praia, que eu não tivesse talento e desencanasse da ideia. Mas eu adorei e aí a carreira começou. Ingo, você começou com 19 anos, o que não é nada comum, porque hoje em dia as crianças começam com 6, 7 anos no kart. Exatamente. Hoje em dia tem como alguém com 19 anos ter uma história parecida com você? Ou mudou tanto que infelizmente não tem como? E acho que mudou muito. Então a pessoa pode começar com 19, 20, 22, 25 anos ou até mais, mas não no sentido de se tornar um profissional. Hoje tem muitas pessoas com mais idade que começam a correr, que a gente chama de gentleman drivers, aquelas pessoas que gostariam de ter sido pilotos lá atrás, como eu, quando eu comecei minha carreira, não conseguiram por causa de custo, por causa de patrocínio, enfim, uma série de razões. Foram trabalhar em outras áreas, acabaram sendo muito bem sucedidos e agora adotam o automobilismo como hobby, como paixão. Mas já começando mais tardiamente. Para ser um piloto profissional, acho que tem que começar cedo mesmo, começar a garotada, como você bem disse, que começa com 6, 7, 9, 10 anos. Ele chega com 16 anos, já está andando de forma, mas já com pelo menos 6 anos de experiência nas costas. É totalmente diferente o tempo hoje. Você falou duas coisas interessantes, eu já vou puxar esse gancho de custo e de patrocínio. Para alguém que está em casa, está assistindo, Ingo Hoffman, eu lembro das provas, quero ser um piloto. Tem como você chegar ao nível de Stock Car, Fórmula 1, Fórmula Indy, sem muito dinheiro, mas com capacidade profissional? Não, não tem. Sendo curto, direto, grosso e objetivo, não tem condições. Pode ser o maior talento do mundo. Se não tiver dinheiro por trás, não vai. Isso é, infelizmente, cada vez mais notório, entendeu? Tem jovens pilotos com muito talento. Essa pergunta que você me fez, muitas vezes me fazem pelas redes sociais, do pai dizendo, olha, meu filho tem 14, 15 anos, foi campeão de kart, não sei quantas vezes, eu vou vender um imóvel para ele ser profissional. Eu brinco, falei, quanto vale o seu imóvel? Ah, 10 milhões. É um imóvel super valorizado, concordamos? Aí começa a fazer conta com ele. Falei, o que você quer para o teu filho? Ele quer que seja na Fórmula 1. Todo mundo sonha com a Fórmula 1. Então, vai correr de Fórmula 3 na Inglaterra, que normalmente é o caminho normal, vai gastar, desses 10 milhões, já vai gastar 2. Aí vai fazer o segundo mais 2 anos, que tem 2 anos. Já vai para a Fórmula 2, que é o próximo degrau. Vai gastar 3. Aí, para entrar na Fórmula 1 hoje, precisa levar um caminhão de dinheiro. Basta ver que tem pilotos onde os pais compraram equipe de Fórmula 1. É o caso daquele canadense lance... Stroll. Stroll. Então, é o dinheiro que conta, infelizmente. O talento está totalmente secundário hoje. Se não tiver dinheiro, não vai. Agora, se tiver condições de fazer uma carreira menor, focando, por exemplo, na Stock Car aqui no Brasil, onde os pilotos hoje estabelecidos ganham dinheiro legal, ganham uma grana muito boa, dá para começar no kart, gastando dinheiro, começar em categorias inferiores, depois entrar na Stock Car. Vai gastar dinheiro também, mas não tanto quanto aquele que almeja a Fórmula 1. Fazendo um exercício aqui de futurologia, você acha que comprando essas vagas, estou falando entre aspas, mas muitos dos pilotos estão comprando mesmo na Fórmula 1. A maioria, sim. A maioria. Você acha que futuramente as pessoas podem perder o interesse no automobilismo? Eu acho que sim, com certeza. Isso já está acontecendo na minha opinião, não só por esse fato que você mencionou, mas pelo outro lado da competitividade. Hoje a gente sabe de antemão que a corrida próxima de Fórmula 1, que eu nem sei onde é que é, eu acabei perdendo o interesse pela Fórmula 1, justamente pelo que eu vou falar na sequência, que é a gente sabe que ou vai dar a Ferrari ou vai dar a Mercedes. Quer dizer, não existe mais a competição naquele sentido, a palavra competição do carro um ultrapassar o outro na freada. Hoje eles passam com aquela asa que abre na reta, que é o auxílio aerodinâmico. Aí mesmo a transição fala, a corrida foi fantástica, teve 79 ultrapassagens na reta. Foi a graça de assistir um carro ultrapassando o outro na reta. Eu gostava de ver, como a maioria do pessoal gostava de ver, as disputas ali no mano a mano, um carro ao lado do outro, tocando roda, e de uma certa forma até se batendo de uma maneira limpa, a disputa mesmo. Então, eu acho que o interesse vai cair muito. Você acha que essa evolução atrapalhou então a Fórmula 1? Com certeza, atrapalhou não só a Fórmula 1, a evolução tecnológica, como outras categorias também. A própria Stock Car, que antigamente tinha essa característica, que eu falei de você ultrapassar, frear mais tarde e tal, isso não existe mais. Agora na Stock Car tem o tal do botão push-to-pass, que é um botão que você aperta, você ganha 100, 120 cavalos, dependendo de como eles regulam eletronicamente, e ultrapassa na reta, entendeu? Quer dizer, a evolução tecnológica fez com que todos os carros ficassem no mesmo nível. Por outro lado, os pilotos também não tão talentosos, em função da telemetria, da metria que você vai analisar no computador, onde você freou, onde é que você acelerou, quando você virou de volante, você consegue fazer um piloto não tão talentoso, chegar num nível mais alto, e todo mundo anda igual, entendeu? Então as disputas acontecem só na reta, usando os artifícios para ultrapassagem. Já houve uma evolução de quando você era piloto da Stock Car para hoje? Absurdamente grande. Para você ter ideia, eu comecei a Stock Car, depois que eu terminei minha carreira internacional, correndo com Opala. Hoje em dia, a maioria, talvez, o pessoal que está assistindo aí não sabe nem o que é Opala, entendeu? Opala era um cara bem antigo, né? Depois entraram os ômegas, depois entraram esse chassi tubular que nós temos agora. A diferença é monstruosa, muito, muito grande. Como eu falei, são quatro rodas e o volante são iguais, o resto é tudo diferente. Ô Ingo, você começou em 1972, três anos depois já estava na Fórmula 1. No meio disso, você foi para a Europa. Para um piloto chegar num patamar alto, num patamar desejável de Fórmula 1, de Fórmula Indy, precisa sair do Brasil? Não, não, necessariamente. Tanto é que a Fórmula 1 tem pilotos de todas as nacionalidades, né? O Brasil, no passado, tinha uma safra muito, muito boa de pilotos. Começou com o Emerson, depois veio o Nelson Piquet, depois veio o Ayrton Senna, todos eles campeões, bicampeões, tricampeões mundiais da Fórmula 1. E outros pilotos brasileiros com muito talento, muita exposição positiva lá fora. Isso, de uma certa forma, foi, na minha concepção, um aborto que aconteceu da natureza, porque é muito difícil chegar lá fora, entendeu? E foi uma leva muito grande de brasileiros que se deram muito bem. Isso acabou agora, não vai voltar mais. Não é porque não tem piloto brasileiro talentoso. Tem, sim. Mas o brasileiro não tem o apoio financeiro. no automobilismo, chegar na Fórmula 1, como você chegou, era um objetivo que você tinha? Ou foi uma coisa que foi acontecendo e na hora que você viu, legal, muito bom, estou na Fórmula 1? Para mim, foi metade de cada uma das duas respostas. Foi acontecendo e era objetivo também. Mas isso aconteceu para mim, em 1975. Quem abriu as portas lá fora na Fórmula 1 foi o Emerson Fittipaldi, que ganhou o primeiro campeonato de Fórmula 1 em 1972. Então, os Fittipaldi já eram meus ídolos quando eles corriam no Brasil. Aí o cara vai lá fora e ganha o primeiro campeonato mundial. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Aí ele foi bicampeão em 1974. Em 1975, eu estava correndo em Fórmula 3 na Europa. Fiz o primeiro teste no Fittipaldi de Cooper Succar, que era do irmão dele, do Wilson Fittipaldi. Eu fui bem no teste e me contrataram. Aí eu fui ser companheiro de equipe do Emerson Fittipaldi, que era meu grande ídolo já em 1976. Para mim, aconteceu meio que naturalmente a coisa, mas era um objetivo, sim. Eu percebo que hoje muitos dos novos pilotos já não têm mais a Fórmula 1 como objetivo principal, justamente por causa da grande dificuldade financeira que isso representa. Você disputou quantos grandes prêmios? Eu me inscrevi, quer dizer, a equipe me inscreveu efetivamente em seis grandes prêmios. Eu corri em três, porque nos outros três eu não consegui classificação em função da baixa performance do carro e em função da minha pouquíssima experiência também. Foi algo frustrante para você, analisando hoje? E na época, como que você reagiu? Putz, na época foi extremamente frustrante, com certeza, porque eu estava com 20 e poucos anos, 23, 24, 25 anos, ali na flor da idade, performando muito bem dentro do carro. Aí, de repente, aquele sonho todo se desmanchou, acabou. Foi muito frustrante para mim, sim. Mas aí eu voltei para o Brasil, comecei a ir na Stock Car, fiz uma bela carreira na Stock Car. Então, aquela frustração de lá de trás, ela foi totalmente apagada pelo meu sucesso na Stock Car. Ingo, no automobilismo, a gente tem muitas rivalidades, né? Às vezes criada pela mídia, para dar audiência, e às vezes porque acontece mesmo, o caso de filmes, que nem tem o Rush, tem Piquet contra a Senna, Max Biagi e Valentino Rossi. O Vettel e Hamilton agora. O Vettel e Hamilton agora na Fórmula 1. Você esteve com quem? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí. Tem essa resposta do Ingo Hoffman. Quem será? Será que tinha alguém que era rival, que ele queria bater a todo momento ou não? A gente vai saber essa resposta e muito mais sobre a carreira de Ingo Hoffman. Não saia daí, que tem muitas perguntas ainda. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando Ingo Hoffman, 12 vezes campeão da Stock Car, 6 de forma consecutiva. Já participou de Fórmula 1, já já vou saber também se ele já disputou o Rali dos Sertões, se ele tem pretensão de disputar alguma outra competição. Mas eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Vettel contra Hamilton, Senna e Piquet, Ingo Hoffman versus... Na Fórmula 1 era Ingo Hoffman contra Ingo Hoffman. Eu não tinha ninguém para disputar. A minha participação foi tão curta, tão breve, que não deu. E eu estava totalmente... Eu não tinha preparação própria, o carro não estava legal. Mas eu tive essa disputa, assim, em termos de um contra o outro. Depois que eu voltei para o Brasil na Stock Car, na realidade, contra dois grandes pilotos. O Chico Serra e o Paulo Gomes, o Paulão. Eles eram meus grandes concorrentes, meus grandes rivais, durante muitos e muitos anos. Aí existia isso sim, com certeza. E era interessante que a gente começava a temporada tudo amiguinho. Depois da terceira, quarta temporada, você vai afunilando o funil, vai sabendo que ele está disputando. Aí eu falo para o Paulão. Aí você já vai se afastando, já começa a briga, já começa a intriga. Aí no final do ano, um ou outro, ele era campeão, tudo amigo de novo. É isso que eu ia te perguntar. Vai ficando acirrada a competição de Stock Car. Isso influencia fora das pistas? Os pilotos, eles... É uma classe unida, cada um por si. Você hoje conversa com esses pilotos? Não, hoje eu converso com todo mundo. Eu sou super respeitado no meio, com certeza. Mas na época que conforme a disputa ia acontecendo, começava a haver uma rivalidade muito grande, entendeu? Muito grande. Por exemplo, Chico, até hoje é um baita amigo meu. A gente praticamente morou junto na Inglaterra, ele correndo de Fórmula 3, eu na Fórmula 2. Quando eu estava na Fórmula 3, eu estava na Fórmula Ford. Aí ele veio para cá, eu ajudei ele, ele me ajudou. A gente ia disputando o campeonato e ia se afastando. Aí chegou uma época que você nem fala mais um corte. E depois a gente é super amigo de novo, vai ser natural. Bacana. O Ingo, esportista é cheio de mania. E às vezes essa mania pode até virar uma doença. Um toque como o Rafael Nadal, que quando vai dar um saque, precisa arrumar o cabelo, ele mexe nos shorts, deixa a água da mesma forma. Então o esportista tem uma mania que pode virar um toque. Você, tinha alguma mania antes da competição? Colocar o capacete sempre da mesma forma, a cor do uniforme? Tinha alguma coisa antes de correr? Não, não tinha. A cor do uniforme não dá para escolher, porque é o patrocinador que define. Então algumas vezes era uma coisa bem temporária. Eu falei, eu vou entrar na época de carro de fórmula, são os monopólios, eu entrava com o pé direito primeiro. Aí tinha uma mania que eu falei, putz, eu entrei com o pé esquerdo e acabava indo super bem na corrida. Eu percebi que para mim nunca existiu isso. Não existiu isso. Mas você via muito entre os pilotos? Cada um com a sua mania, com o seu jeito? Tem alguns que sempre vão correr com a mesma cueca, com o mesmo par de meia, aquela meia toda velha, furada já. Tem, tem essas manias assim. Tem alguns até que devem ter manias, mas que não exteriorizam, não falem, entendeu? Mas com certeza tem sim. Todo esporte psicológico é muito importante. Jogador de futebol, jogador de tênis. Mas talvez no automobilismo um pouquinho mais porque você está em alta velocidade. Quando você está em uma competição, você está correndo. 100% da sua cabeça está na prova ou você começa a pensar tenho conta para pagar, briguei com a minha mulher. Alguma prova, você já lembrou que você foi totalmente no automático? Você correu e falou, nossa, nem lembro o que eu fiz, todos os movimentos, fiquei pensando em outra coisa. Já aconteceu isso com você? Bom, vamos lá. Já aconteceu de tudo isso. Primeiro, os movimentos são automáticos. Você não precisa pensar para fazer. Você troca a marça e freia, aí o senhor já está instalado em você automaticamente. Já houve corridas também que eu, putz, largava, disparava na frente e começava a pensar nas contas que tinha para pagar. Depois já começava a preparar, pô, tem que mexer isso no carro para outra corrida com a cabeça totalmente em outro lugar e ganhei corrida sim. E houveram outras corridas, você está com a cabeça 100% em nenhum lugar. Agora, falando do controle emocional, isso é fundamental para um piloto. Não no sentido de manter o foco na corrida. Eu ganhei muita corrida pensando nas contas que eu tinha que ir para pagar. Mas é extremamente importante no momento de uma disputa, para você ter 100% do foco ali na estratégia. Eu costumo dizer o seguinte nas palestras que eu faço. Uma corrida de automóvel é um jogo de xadrez a 220 por hora. Você vê muito jogador de xadrez, no silêncio total, absoluto, concentrado para fazer a jogada. Tem alguns em xadrez que nem barulho de ar-condicionado conseguem lidar com ele. Quer dizer, dentro do carro de corrida, você está na temperatura altíssima, já cheguei a pegar 62 graus dentro do carro. Um barulho absurdo, já estourei duas vezes o tempo no carro do barulho. Hoje tem protetores. E você tendo que administrar o carro, o consumo do pneu e a estratégia da corrida. Então, o controle emocional é fundamental. O pessoal não tem ideia de quão importante é o psicológico dentro do carro de corrida. Eu acho muito curioso, porque na Fórmula 1 e depois, recentemente, na Stock Car também, você consegue ouvir a conversa do piloto com a equipe e cada piloto tem um jeito. O Raikkonen é, não conversa comigo. O Fernando Alonso, quando está bravo, para de falar que eu preciso ficar concentrado. Como é que era você? Você gostava de conversar com a equipe? Você era daquele de, não conversa, porque eu sei o que eu faço? Cara, eu tive a grande felicidade de ter pego todas essas frases. Eu comecei, no outro mês, porque não tinha rádio. Não tinha rádio, a maior gente tinha jogado a placa de boxe. Aí, depois de muito tempo correndo, começaram a aparecer os rádios. O rádio nunca me ajudou muito, porque eu sempre, dentro do carro, conseguia resolver, administrar tudo. Hoje, eu vejo essa turma nova, eles dependem quase que 80%, 90% do rádio, entendeu? Existe até a profissão nova agora, que é o coaching dos pilotos. Tem muitos pilotos profissionais que vão fazer coaching para os pilotos, os gentlemen driver, que eu falei. E eles orientam tudo para o lado de fora. Eu já fiz esse trabalho de administrar curso de direção, falou, agora você vai frear naquele lugar, agora troca a marcha. Tipo, quase que guiando o carro do lado de fora. Não é nesse nível, mas tocar, por exemplo. Mas em termos de estratégia, o rádio ajuda muito. O que me ajudava muito naquela época era algumas informações extremamente importantes na corrida. Eu falei, você está alcançando o carro, você está abrindo do carro de trás. E o que me levantava muito a moral era, pô, tem gol. Legal, essa volta foi boa, porque você melhorou. Você vai abrir mais dois décimos do cara, ou você alcançou dois décimos. Para me levantar a minha autoestima, entendeu? Agora, de resto, eu nunca precisei de rádio para nada. O que te atrapalhava numa corrida? Aconteceu alguma coisa e te falava, poxa, não acredito que aconteceu isso. Putz, são tantas coisas, mas basicamente, quando você tem um final de semana, quando o teu carro não está bom. Você mexe, 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 não acerta e não vai. E aí você começa a entrar numa noia, você fala, porra, será que eu caro? Será que sou eu? Hoje, como eu falei agora há pouco, é da metria, você consegue analisar. Aí você fala, pô, o piloto errou aqui, então o tempo que piorou, aqueles dois décimos, foi o piloto que errou. Mas naquela época não tinha essa ferramenta, então você tinha que ter muita consciência. Cara, de repente, será que naquela curva aqui o escorreria um pouquinho a mais ou menos, fez essa diferença de tempo? Aí você ia lá e corrigiu, o tempo não aparecia. Porque você não conseguia detectar que era 100% o problema do carro, entendeu? E a outra questão é quando você está super bem, super legal e acaba se envolvendo num acidente, muitas vezes por burrada de outro piloto, ou que você errou, isso eu ficava mal mesmo, porque foi, putz, tudo jogado no lixo por causa de um erro de uma, meu ou de outra pessoa. 12 títulos na Stock Car, como não ficar de salto alto? Putz, eu acho o seguinte, cara, eu acho que de uma certa forma eu já respondi isso. Eu nasci com o talento para guiar caro. Talento você nasce com, você não pode adquirir treinando, concorda comigo ou não? O cara que tem um talento, vem no dom. Eu consegui transformar o dom em talento, consegui transformar o dom em profissão. E dentro da profissão fui bem sucedido. Então eu procuro não subir no salto alto pensando em, é um presente de Deus, que eu tive de ter esse dom e poder trabalhar esse dom no meu lado profissional, entendeu? Mas em algum momento da carreira alguém te falou alguma coisa? Ou você falou, opa, estou passando do limite, eu estou... Não, é uma coisa que já veio comigo, talvez pela formação da família, não sei responder, mas nunca tive essa característica de, como você falou, de subir no salto. Sempre foi um lado meu bem low profile mesmo. Porque eu procurava ficar muito no low profile pelo seguinte, na fase que eu cheguei na Stock Car, que eu comecei a ganhar corrida, corrida, campeonato, campeonato, eu percebia que a minha postura, na minha posição gerava inveja nas outras pessoas. Eu vou ficar então bem quietinho no meu canto, porque macaco que não salta não é visto, né? Então eu ficava bem quietinho no meu canto para não atrair energia negativa, entendeu? Eu ficava bem na minha, tranquilão, porque porra... E algumas vezes eu procurei passar isso para outros pilotos novos que estavam vindo aí, entendeu? Porque era o seguinte, do jeito que a gente sobe, a gente cai muito mais rápido, no dobro da velocidade e o tomo pode ser maior. Então tem que ficar sempre com o pé no chão. No automobilismo em geral, MotoGP, Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, as equipes têm dois pilotos. E aí quem está melhor no campeonato é privilegiado. Sim. Você concorda com isso? E como é que você vê essa história do segundo piloto estar na frente, ter que dar a passagem? Essa pergunta já me fizeram muitas vezes. E a resposta é a seguinte, o automobilismo não é um esporte, é um negócio, é um business, é um negócio. Você pega, por exemplo, uma equipe de Fórmula, que tem os dois pilotos iguais, um já é declaradamente o primeiro, que é o caso do Vettel na Ferrari, o segundo é o Raikkonen, o Hamilton contra o Bottas, está no contrato. O segundo piloto, quando assina, ele sabe que é assim. Ele sabe que é desse jeito, eu vou trabalhar a favor do outro. E está sendo pago para fazer isso, entendeu? Então não é novidade para ninguém. Quem é do meio sabe disso. O problema é que a gente está na frente da televisão, quando vê isso acontecer com o caso do Rubinho que tirou o pé para o Schumacher ganhar, a gente como brasileiro, torcedor, fica louco da vida. Mas aquilo é um negócio que envolve milhões e milhões e milhões de dólares, entendeu? E eles não vão deixar de ganhar um campeonato porque o segundo piloto não tirou o pé para o primeiro ganhar, entendeu? É assim que funciona. Mas não vai contra o esporte isso? Com certeza vai contra o esporte, mas é como eu falei, não é um esporte, é um negócio. Já transcendeu de esporte, é um negócio isso hoje, entendeu? É um negócio, é assim que funciona. E aí vem a... isso é a minha ótica, tá? Eu até já tirei o pé, eu corri para a equipe BMW, campeonato sul-americano de super turismo. Eu vou fazer uma coisa aqui que vai parecer a maior absurda. Eu tirei o pé interlar de uma corrida que eu estava liderando, que eu ia ganhar na última volta, para o piloto argentino ganhar ser campeão, pela marca. Porque para a marca é importante aquele investimento todo que foi feito, entendeu? E no ano seguinte eu fui o piloto favorecido, entendeu? É um negócio. Restando apenas dois minutos, preciso ser rápido, que eu quero fazer duas perguntas. Primeira, você já falou aqui durante a entrevista que dá palestras. Qual que é o conhecimento que você passa? Eu tenho duas palestras. Uma é que eu falo sobre direção segura, que é um tema muito em voga hoje. O segundo é uma história em muitos causos. Mas não é causa de pescador, é caso verídico, né? Que eu falo do lado da minha carreira, que eu conto de histórias reais, que eu vivi na minha vida profissional. Eu procuro passar isso para a vida empresarial de qualquer profissional que está ali no estresse, na pressão do dia a dia, como o piloto de competição também está. Instituto Ingo Hoffman. O instituto surgiu porque, como eu falei, é uma forma de retribuição que eu queria dar por tudo que eu ganhei na vida, talento, ganhei dinheiro na minha profissão. E é uma casa de apoio à criança com câncer aqui em Campinas, junto ao Centro Infantil Boldrini. Nós temos 30 chalés, nós abrigamos 30 famílias que nos são encaminhadas pelas assistentes sociais do Boldrini. Em razão da instância que a família está do lado, em razão do poder aquisitivo e muitas vezes em função do nível, do grau da doença mais avançado. E agora, em função dessa crise, a arrecadação caiu. Estamos correndo atrás. Parabéns aí pelo instituto e vida eterna aí, porque as famílias precisam disso. Pergunta extra que eu quero fazer. Rally dos Sertões, outras competições, já disputou? Já disputei cinco anos o Rally dos Sertões. Fui campeão brasileiro de Rally Cross Country. É uma paixão e essa é uma categoria que eu gostaria de voltar a correr hoje. É fantástico. Ingo, muito obrigado por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. O programa Mais Esportes fica por aqui. Prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho